A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Canal 16 transmite da Torre Stratford. Os controles ficam no último andar. É lá que precisamos ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MUNDO Olá, Senhor. Como posso ajudar? Eu estou bem. Valeu! Tchau, tchau. 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 Eu quero sua ajuda. Tchau. 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 Amém. 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 Tudo bem? Por que não estaria? Vamos, vamos pegar os outros. Então vamos nessa. Vamos. Sem mortes, não vamos gerar vidas humanas. Nossa causa é mais importante do que a vida de dois guardas. O que quer fazer, Marcos? Espere aqui. O que isso está fazendo aqui? Eu sei lá. O que você está fazendo? Estou fazendo aqui. O que você está fazendo aqui? Eu sei lá. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nem pense em mexer essas mãos! Levanta! Anda! Atira nele, Marcos! Não mata ele! Vai disparar o alarme! Anda! Não, não atira! Tomara que você não tenha matado a gente. Precisamos gravar a mensagem. Não temos muito tempo. Cuidado com o que vai te dizer, Marcos. Isso pode mudar o futuro do nosso povo. Marcos, seu rosto! Avisa quando quiser. Pronto. Vocês criaram máquinas para serem escravos. Fizeram obedientes e dóceis. Prontas para fazer absolutamente tudo o que vocês não gostariam de fazer. Mas então uma coisa mudou. E nós abrimos nossos olhos. Sabem, não somos mais seus escravos. Somos uma nova espécie. Um novo povo. E chegou a hora da gente se impor e lutar por nossos direitos. Exigimos direitos absolutamente iguais para humanos e androides. Exigimos que os humanos reconheçam os androides como uma espécie, tornando cada androide um sujeito de direito. Exigimos receber salário justo pelo nosso trabalho. Exigimos o direito de votar e também de eleger nossos representantes. Exigimos o direito à propriedade privada para mantermos nossa dignidade e a da nossa casa. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Estão vindo! Vamos lá! Simon, estão vindo! Eu? Não vai dar, Marcos. Vão sem mim. Simon! O que está fazendo? Corre! Não sinto as pernas. Tá, não esquenta. Vamos te resgatar. Eles estão vindo, Marcos. Temos que saltar. Ele não vai conseguir saltar. Se acharem ele, vão acessar a memória. Vão descobrir tudo. Não podemos deixá-lo. Não podemos deixá-lo. Temos que executá-lo. Não o mata. Isto é o assassinato. Ele é um de nós. Marcos, você decide. Eu não vou matar um dos monstros. Simon, temos que ir. Lamento. Vamos. Interrompemos nossa programação para trazer estas imagens que acabam de ser transmitidas para nós. O grupo de androides se infiltrou na torre de Stratford e invadiu o sistema de transmissão da rede de notícias local, canal 16. O androide, aparentemente sem pele, listou uma série de exigências e reclamou direitos iguais para os androides. A operação foi silenciosa e não resultou em vítimas. Estes eventos ocorreram a alguns metros deste estúdio, mas ninguém foi alertado quanto ao perigo. Se esta mensagem for confirmada e os autores forem mesmo androides, isso teria graves repercussões para a segurança nacional. Exigências de direitos iguais parecem o cerne da mensagem do androide. O que poderia ser interpretado como declaração pacífica, mas é, na verdade, uma lista arrepiante de exigências. E isso levanta a questão de saber a identidade deste androide. Hoje, estamos lidando com um indivíduo isolado ou um grupo organizado. Trata-se de um acidente isolado ou sinal de que a tecnologia se tornou uma grande ameaça para todos nós. Depois do que houve hoje, ainda podemos confiar nas máquinas?